Olá povo lindo, tô aqui na praia de Itamangaré, gravando esse vídeo pra vocês aí do canal. Que delícia que tá aqui, gente. Vou virar aqui a câmera pra você poder curtir a vista do vídeo. Olha que vista gostosa, olha que som delicioso. O tema que nós estamos, que eu vou estar gravando aqui hoje pra vocês, nessa vista maravilhosa. E vou estar respondendo uma pergunta de um seguidor que foi o seguinte. Prof, estou cercado de pessoas negativas, o que devo fazer? E aí vocês viram que o tema do vídeo foi, descubra quem quer o seu mal. Bom, então gente, é o seguinte, né, o primeiro ponto que eu quero ressaltar pra você é que você não deve dar ouvido a gente ruim, né, gente má, gente cretina até, a palavra é essa. Eu costumo chamar de idiota. O que é idiota? Idiota é aquele que recebe carinho, amor e que devolve ingratidão, maus tratos, frieza, pra quem lhe trata com carinho. Então, eu costumo dizer que esse tipo de gente é idiota. É uma pessoa que lhe faz mal, é aquele tipo de gente que você faz o bem e ela lhe devolve com maldade. Então, são pessoas que não devem estar na sua vida, né, então não dê ouvidos, a gente má, a gente ruim, porque existem pessoas más e ruins. Eu demorei muito pra acreditar nisso, eu achava que tudo tinha um motivo, mas tem gente que tem prazer em fazer maldade. Então, ignore esse tipo de gente, não retruque, faça como se você estivesse no zoológico, né, não alimente os animais. Então, nada de ficar alimentando pessoas que querem o seu mal. Nada de ficar mantendo pessoas ruins, que não te fazem bem, que não te trazem bem-estar pra sua vida, né. O eu se permita momentos, momentos assim, momentos de praia, momentos de relaxamento, momentos de descanso. Ouvir um som agradável, que te traz paz, que te faz sentir alegria de viver a vida, né, bem viver a vida. Então, o que eu tenho pra você hoje é isso. Se permita ser feliz, não alimente as pessoas com detalhes da sua vida, com informações dos seus sonhos. Sonhe, sonhe alto e corra atrás dos seus sonhos. Faça tudo isso.